Olá, amigos e amigas do Saber. Neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como debater política. Nós vamos falar sobre a política de uma maneira mais geral, mais abstrata, no sentido de um alto grau de abstração, colocando aquelas perguntas típicas da filosofia política, isso é, qual a melhor forma de organizar a sociedade, qual a melhor forma de governo. Mas nós vamos tocar também alguns assuntos do cotidiano político, no tipo de sociedade que a gente já vive. Com certeza você já passou por uma situação em que você se frustrou em um debate político. Ainda mais nesse momento em que as posições estão cada vez mais radicalizadas, algumas vezes é praticamente impossível debater. E por isso nós vamos enumerar três características essenciais que não podem faltar a nenhum debate político. Se essas três características não estiverem presentes, é melhor você nem entrar em uma discussão com uma pessoa que não consegue exibir essas três características. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, eu tenho alguns recados bem legais para compartilhar com vocês. O primeiro deles é que eu finalmente lancei o meu curso de introdução à filosofia de Karl Marx. O curso se chama A Filosofia de Karl Marx, uma introdução, e você pode ter mais informações sobre esse curso no link que vai aparecer aqui no card ou então no link que está na descrição deste vídeo, que vai te mandar direto para a plataforma Udemy, onde o curso acontece. É um curso bem interessante, eu acho. Tem alguns temas que eu estou tratando lá que eu nunca tratei aqui no canal, por exemplo. E eu acho que é uma boa introdução à filosofia de Karl Marx. Não é um curso de introdução ao marxismo. É um curso de introdução à filosofia de Karl Marx. Então mais informações só clicando no link e lá você pode ver. A segunda novidade bem legal que está acontecendo aqui no Filosofia Vermelha é que nós iniciamos um clube de leitura. O nosso clube de leitura lê um livro por mês, e a ideia é sempre ler uma obra clássica, uma obra que tenha relevância filosófica ou na história da psicanálise ou então na história da política. E geralmente são obras pequenas, porque a gente sabe, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem um monte de outras coisas para fazer na vida e a gente não pode ficar passando volumes gigantes num clube de leitura. A gente precisa ler essas obras grandes, mas isso aí cada um faz de acordo com o interesse. O clube de leitura é justamente para dar uma introdução a certos temas e ajudar você a compreender melhor algumas obras clássicas da filosofia, da psicanálise e também da literatura. Algumas obras de literatura com relevância filosófica. Para mais informações, acesse também o vídeo que vai estar aqui no card e lá você pode conhecer um pouco mais sobre o clube de leitura. Para você participar, é só se tornar membro aqui do canal Filosofia Vermelha. O clube de leitura acontece aqui mesmo no YouTube. E para não perder a tradição, o nosso primeiro curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos à Sartre continua a todo vapor. O nosso curso, a gente sempre fala, é um curso com mais de 14 horas de duração, é um curso que tem por objetivo colocar você em contato direto com alguns dos principais filósofos de toda a história da filosofia e é um curso que você pode fazer sem nenhuma pressão de tempo também, porque seu acesso é vitalício, não tem data nem para você começar e nem para você terminar. Então, uma vez adquirido o curso, você vai ficar com ele para sempre. Voltemos então ao nosso tema, como discutir política. Primeiro ponto que não pode faltar em nenhuma discussão política é lógica. Toda discussão deve se guiar por regras. E não é diferente no caso das discussões políticas. Toda discussão tem regras, assim como todo jogo, por exemplo, tem regras. Você não joga futebol ou xadrez contra um ou mais adversários sem que antes vocês estejam de acordo com as regras daquele jogo. E isso é uma coisa que fica implícita em qualquer discussão. Se você vai discutir qualquer coisa com qualquer indivíduo, já está implícito ali que existem regras para discussão, regras para o debate. E essas regras são as leis da lógica. A lógica é uma disciplina da filosofia e ela não simplesmente cria regras às quais a gente tem que obedecer sem nenhuma justificativa. O que a lógica faz, na verdade, é sistematizar, investigar a forma como nós pensamos e assim a gente consegue identificar também os nossos erros de raciocínio. E esses erros de raciocínio, eles recebem o nome de falácias. E essas falácias podem ser formais ou então informais. As falácias formais acontecem quando a forma ou a estrutura do argumento já está errado, equivocado. E as falácias informais têm mais a ver com o conteúdo. Então prestem bem atenção. É fundamental a gente conhecer as leis da lógica para a gente saber se a gente mesmo está pensando de forma correta e se os nossos adversários também não estão cometendo nenhum erro de raciocínio. Mas nós devemos chamar a atenção para o seguinte. Uma discussão política não admite o mesmo grau de certeza que uma discussão, por exemplo, numa área de ciências exatas ou da matemática. E isso é absolutamente normal. Porque a gente está falando aqui sobre leis da lógica e coisas do tipo não é para pensar que a discussão política pode ser feita com o mesmo grau de certeza que outras áreas comportam. O Aristóteles nos chama a atenção para isso em sua obra Ética Nicômico. Logo no início, o Aristóteles vai discutir sobre a questão ética, mas ele avisa, olha, a gente só pode esperar o grau de certeza que o assunto comporta. Isso quer dizer para a gente aqui o seguinte. A discussão política admite certo grau de certeza. A gente não pode esperar que vai discutir política como se estivesse discutindo matemática ou alguma coisa nas áreas de exatas. Não é a mesma coisa. Mas admite certo grau de certeza. Então discussão política não é terra de ninguém, território livre. Uma área na qual você pode dizer qualquer coisa e toda opinião tem o mesmo peso. Não, então esse foi o primeiro ponto. Nós precisamos de lógica para discutir política. Isso é fundamental. A gente precisa saber organizar o pensamento. E uma das coisas que eu mais percebo em discussão política é que as pessoas não sabem organizar o pensamento. Elas não sabem pensar de forma ordeira, de forma lógica, de forma sequencial. As pessoas falam qualquer coisa e acham que é tudo questão de opinião. E que toda opinião tem o mesmo peso que a todas as outras. No sentido de que o ignorante tem uma opinião que vale o mesmo tanto que a opinião do especialista, por exemplo. E isso não é verdade. A gente não pode admitir tal coisa. Segundo ponto que eu acho fundamental para discutir política, e principalmente no Brasil, é não confundir moral com política. A gente não pode confundir as duas coisas. Vejam só, antes da gente entrar em qualquer debate, em qualquer discussão, a gente tem que conhecer bem um assunto sobre o qual a gente vai debater. É uma coisa muito óbvia, mas parece que a maioria dos indivíduos não se atenta para esse fato. Que a gente deve saber sobre o assunto antes de entrar e começar a discussão. E a situação hoje tomou tal forma que esse fenômeno da semi-formação, da semi-cultura, inclusive a gente tem vídeo no canal aqui, a gente tem também podcast falando sobre isso, a semi-cultura hoje está tão forte que o indivíduo tem realmente a sensação de que ele está por dentro dos assuntos. E isso porque ele fica recebendo mensagem em redes sociais, mensagem em WhatsApp, por exemplo. Eu ouvi isso literalmente de um familiar alguns dias atrás, dizendo Ah não, hoje em dia você não precisa fazer faculdade para entender essas coisas, para ter compreensão de política, não. Hoje não precisa disso mais, não. E antes disso, um outro familiar também falou o seguinte Ah, esse negócio aí, ficar lendo livro para ter conhecimento, hoje não precisa disso mais, não. Isso aí é coisa antiga, né, esse negócio de biblioteca, livro. As pessoas de fato acham que universidade, livros, bibliotecas são coisas ultrapassadas, porque está tudo ali na rede social. Então tem esse problema, tem essa questão da semi-formação, da semi-cultura, né, e essa questão dessa arrogância que é típica da ignorância. Você já deve ter percebido que muitas vezes o ignorante é extremamente arrogante. Não é como nós, né, que gostamos de filosofia. Você que acompanha aqui o Filosofia Vermelha, é um canal que já tem filosofia no nome, é porque de alguma forma você gosta de filosofia. E o Sócrates já ensinava, né, quem é que não filosofa? Só os deuses, porque eles já sabem tudo, ou então o tolo, porque ele acha que não precisa aprender nada. Agora, quem está ali no meio, não é nem um deus e nem um tolo, sabe que precisa buscar conhecimento, esse vai estudar, esse vai fazer filosofia. O Sócrates já nos ensinava isso. E a questão, então, passa por aí, né, a questão da semi-cultura, da semi-formação é isso. Você tem gotas de conhecimento, de sabedoria, e o Adorno fala, né, que a semi-cultura é inimiga mortal da cultura, porque quando o indivíduo tem aquele pedacinho de informação, ele se sacia, ele se satisfaz e acha que não precisa buscar conhecimento. Alguns indivíduos até pensam que o Adorno é exagerado, porque, pelo menos se você tiver chunks, pedacinhos de conhecimento, pode ser uma porta de entrada para você, talvez, ter mais e buscar mais. Só que o Adorno fala, não é assim que acontece. Pode até acontecer com alguns indivíduos, né, que às vezes consomem alguma revista, algum conteúdo de semi-formação, e depois vai buscar mais coisas, só que a maioria se contenta com isso. E é por isso que a gente ouve esse tipo de coisa, né, indivíduos falando, por exemplo, que não precisa mais de universidade, porque hoje você tem toda a informação ali para você, não tem mais nada escondido, a mídia não consegue esconder, né, e você tem acesso, né, ao conhecimento através das mídias sociais, através do WhatsApp, ou então o indivíduo que fala que livros, bibliotecas, são coisas do passado. Então fechemos aqui esse breve excurso, né. Nós estamos no segundo ponto falando o seguinte, a gente não deve confundir moral com política. Filosofia moral com filosofia política. Isso porque um dos principais erros em discussões políticas é você saltar da questão política para a questão moral, sem nem ao menos perceber. Embora exista uma relação entre filosofia moral e filosofia política, elas são coisas distintas. O próprio Aristóteles já marcava essa distinção, né, Aristóteles, nessa distinção não, Aristóteles falava sobre a relação entre ambas. Existe uma relação, mas se existe uma relação é justamente porque são elementos distintos, se relacionam, mas são diferentes. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode confundir moral com política. De maneira geral, a gente pode dizer que a diferença entre elas é a seguinte. A filosofia moral se ocupa da avaliação da ação dos indivíduos, enquanto que a filosofia política tem como alvo a tematização e a regulação dos assuntos comuns públicos. Então vejam só como que essa confusão de política com moral acontece em discussões. Quando o indivíduo fala, assim, que o principal critério para votar no candidato é a honestidade, ele já confundiu, já trocou as bolas tudo, né. Isso mostra o seguinte, ele confunde a moral com a política e ele também não tem clareza sobre o que exatamente ele está discutindo, o que ele tem que discutir. Vejam só, colocar honestidade como principal quesito para votar em um candidato. Isso é o tipo de coisa que a gente não faz em nenhuma outra área da vida. E sabe por quê? Porque isso é básico, isso é uma coisa que é implícita. Por exemplo, se você tiver que fazer uma cirurgia séria nos olhos, aí você tem que escolher um cirurgião porque se alguma coisa der errado você pode ficar cego. Então o que acontece? Você tem que escolher um cirurgião e aí quais são os critérios para escolher aquele cirurgião que vai fazer uma cirurgia séria nos seus olhos? Você vai escolher baseado na honestidade do cirurgião ou você vai ver coisas como a formação dele, a experiência, a taxa de sucesso em operações semelhantes? Bom, obviamente que você vai ver essas outras coisas. Você não está nem aí se o cara é honesto ou não. Isso não é uma coisa que, de fato, é relevante neste aspecto, neste sentido. Então percebam que, é claro, honestidade é uma coisa que todo mundo quer para si. Igual o Santo Agostinho fala sobre o mentiroso. Ele fala o seguinte, olha, o mentiroso até gosta de mentir para os outros, de criar mentiras, mas para ele mesmo ele quer a verdade. Se alguém mentir para ele, ele não gosta. Por isso que o Santo Agostinho falava que todo mundo tem amor pela verdade, até mesmo o mentiroso. Então a honestidade é a mesma coisa. Todo mundo gosta de honestidade. Se o indivíduo não é honesto, você não quer nem jogar baralho com ele. Você não quer jogar baralho, você não quer jogar futebol, você não quer fazer nada com o indivíduo que não é honesto. Por quê? Porque isso é uma coisa básica. Então quando o indivíduo vem com a bandeira da corrupção, ora, todo mundo concorda nisso. Alguém já viu um movimento na rua lá, levando cartazes, bandeiras, falando assim, mais corrupção, mais corrupção. Ninguém vê isso. Ninguém apoia corrupção, ninguém apoia desonestidade. Então qual é o ponto de colocar corrupção ou honestidade como critério para escolher um candidato? Isso é uma coisa básica da vida. Então quando o indivíduo traz isso para a política, significa que ele não está entendendo nada do que ele está falando. Dá um outro exemplo aqui. Imagina que você vai lá jogar futebol com os amigos e aí você vai, na hora de separar os times, está lá 10 pessoas. Aí você está responsável por escolher quem vai ser do seu time. Qual é o critério que você tem? Honestidade? Não, peraí, deixa eu escolher aqui quais são os meus amigos mais honestos. É óbvio que a gente não faz isso na vida. E esse aqui é um problema da discussão política, porque no campo da política, as pessoas se permitem certas irracionalidades que elas não admitem em nenhuma outra área da vida. Isso é semelhante ao que Freud fala sobre a religião. Quando o Freud vai falar lá em O Futuro de uma Ilusão, ele fala o seguinte, olha, os indivíduos aceitam na religião coisas que eles não aceitam em nenhuma outra área da vida. Por exemplo, vamos falar sobre o dogma da trindade. 3 é igual a 1 e 1 é igual a 3. Bom, você admitiria isso na economia, por exemplo, ao receber o seu salário? Você recebe lá uma nota de 100 e o patrão fala, não, isso aí são 300 porque 1 é 3. Não, você não admite isso em outras áreas da vida. Então, sei lá, o nascimento virginal. Eu acho que, assim, nem o cara mais crente do mundo, ele teria a reação de José, por exemplo, a namorada dele virasse e falasse, olha, eu estou grávida, e ele nunca teve relação com ela. E ela vai e fala, não, é do Espírito Santo. Ele não acreditaria, mas na religião parece estar liberado se acreditar isso. Na religião é tudo questão de fé, então, você se permite esse tipo de absurdo no campo da religião que você não admite em outras áreas. E com a política parece que é a mesma coisa. As pessoas acreditam em cada coisa absurda, sem sentido no campo político, que elas não admitem em nenhuma outra área da vida. Então, por isso que às vezes tem essa sensação que política é terra de ninguém. Você pode falar qualquer coisa, você pode acreditar em qualquer coisa. Então, recapitulando aqui para a gente se situar e não se perder aí no caminho. O primeiro ponto que eu citei que é essencial a qualquer discussão política é lógica. Lógica, racionalidade. A discussão política deve ser conduzida de maneira racional, de maneira ordenada. O segundo ponto que eu citei é não confundir moral com política. Isso é, você tem que conhecer bem o que é o campo da política, o que é a filosofia política, porque senão você pula para outra área e nem percebeu que você já saiu do assunto. É o que acontece quando o indivíduo começa a falar de corrupção ou honestidade. Você já saiu do assunto da política. Você não está discutindo mais isso. Então, é essencial não confundir moral com política. E agora nós vamos ver o terceiro aspecto, que é viver ou compartilhar o mesmo mundo. Viver no mesmo mundo, compartilhar a mesma realidade. Especialmente nos últimos anos, com o desenvolvimento das redes sociais, a extrema direita começou a criar inúmeras realidades paralelas. E até um comentário sobre isso, eu não acho que não é nenhuma coincidência o fato de a indústria cultural estar investindo tão maciçamente nessa questão de universos paralelos ou multiversos, como nós podemos ver aí em vários filmes. Então, eu acho que existe uma ligação com isso. Eu acho que isso é parte do espírito do tempo, essa criação de realidades paralelas. E até o próprio capital, as empresas estão entrando nisso. Agora as empresas passaram a falar sobre os seus próprios multiversos. Estamos criando um multiverso. Agora, é fundamental compreender o seguinte. Uma determinada explicação sobre o mundo, sobre a realidade, ela não é verdadeira unicamente porque faz sentido. Porque é perfeitamente possível que uma coisa faça todo sentido e seja falsa. Bom, é isso que acontece, por exemplo, na arte. Essa ideia de mundos possíveis não é nova na filosofia. Principalmente a estética já estuda essa ideia de mundos possíveis já faz muito tempo. Porque é isso que a obra de arte faz. A arte, ela cria mundos possíveis. Então, quando você pega um romance, por exemplo, você pega uma epopeia, você vai para a literatura, o que você tem ali é uma outra realidade. Só que quando a gente entende isso como arte, que é um mundo possível, que é uma outra realidade, e que a coisa está ali nos seus limites, tudo bem, não tem problema nenhum em criar mundos possíveis. O problema é quando essas barreiras, elas começam a perder ali os seus limites. Uma realidade começa a invadir a outra, que eu acho que é, inclusive, um caráter psicótico desses movimentos de extrema direita. Porque eles criam realidades paralelas e parece que não há mais um limite, não há mais uma barreira entre a realidade que eles criam e o nosso próprio mundo real. Então, vejam só, quando você lê um livro bem escrito, um romance que é, de fato, uma obra de arte, você percebe que aquela história faz todo sentido em si mesma. Não é só você imaginar um determinado círculo. Não é assim, se ela está circunscrita com esse círculo, aqui internamente, aquele mundo faz todo sentido. Os seus personagens, as tramas, tudo o que acontece é um mundo coeso, é um mundo que faz sentido. Mas, aqui dentro, a gente tem que entender que esse mundo não tem contato com o nosso. Ele faz sentido em si mesmo. E o que acontece com muitas teorias da conspiração e essas realidades paralelas é que algumas narrativas, de fato, possuem uma certa coerência interna, só que não possuem nenhum ponto de contato com o nosso mundo. Não tem nenhum ponto de contato com a nossa realidade. Então, para que uma discussão política aconteça, porque a discussão política vai falar sobre o nosso mundo, sobre a nossa vida, é necessário que a gente compartilhe o mesmo mundo, a mesma realidade. Porque se a gente está vendo as coisas de uma determinada forma e um indivíduo de extrema direita, ele começa a apresentar teorias que até fazem sentido em seu mundo, mas que não tem nenhum ponto de contato com a nossa realidade, como é que a gente discute com o indivíduo assim? Não é possível. A gente tem que viver no mesmo mundo e compartilhar a mesma realidade para que uma discussão política seja possível. Inclusive, nós já comentamos um pouco sobre isso aqui em nosso vídeo sobre o conservadorismo radicalizado. É uma característica dessa nova direita. Na verdade, nem a nova direita é um conservadorismo radicalizado, é um termo que a Natasha Strobel, uma autora austríaca, usa. Ela cita lá que essa criação de realidades paralelas é característica desse novo movimento. E também a gente vê aqui a importância de ter certos critérios de cientificidade quando a gente está lidando no espaço público. Porque, vejam, obviamente nós já falamos, nós já citamos Aristóteles, a gente tem que saber o grau de certeza que o assunto comporta. Obviamente a gente não pode discutir política como se fosse uma discussão matemática ou física, por exemplo. Mas isso não exclui o fato de que a gente tem que ter alguns critérios de cientificidade para a gente poder discutir certas coisas, para a gente pisar no mesmo chão e viver na mesma realidade. Um tempo atrás eu estava conversando pessoalmente com um indivíduo que me falou o seguinte, eu falei assim, olha, eu acho que o corona foi uma criação do governo chinês. O corona foi criado em laboratório. E aí eu perguntei, tá, mas como é que você prova isso? Não, eu não tenho prova não, mas eu ainda acho que foi assim. Bom, aí não tem como você discutir com a pessoa, porque a pessoa cria uma teoria que, de certo modo, pode até fazer sentido, dependendo da forma como ela elabora isso. Não estou dizendo que tem, talvez possa ter, porque algumas teorias têm sentido. Mas qual que é a base factual para a gente poder fazer tal afirmação e pelo menos dizer que ela é provável? Não tem base para fazer isso. E a questão é, nós gostaríamos de viver em um mundo, um mundo no qual todo indivíduo pudesse criar qualquer teoria sem nenhum amparo na realidade, em que isso fosse a norma? Bom, eu acho que a própria comunicação iria colapsar. Se a gente não compartilha o mesmo mundo, fica difícil a gente às vezes conversar. Isso me lembra até o Wittgenstein. Quando o Wittgenstein fala sobre o leão, fala assim, olha, mesmo que o leão pudesse falar, a gente não ia entender, porque a gente não entende o mundo do leão. E é uma coisa mais ou menos isso. A gente não compartilha a mesma realidade, a gente não consegue se entender. Então, os três pontos necessários a qualquer discussão política que nós vimos até agora foram os seguintes. Primeiro, você tem que ter lógica, racionalidade, ordem no pensamento. Segundo, não confundir moral com política. E terceiro aspecto, viver no mesmo mundo, compartilhar a mesma realidade. E eu ainda tenho mais algumas dicas sobre como conduzir uma discussão política. Eu acho o seguinte, a política deve ser sempre discutida tendo por base um horizonte maior. Isso é, qual que é a finalidade da política? Qual que é a finalidade do Estado? Qual é a melhor forma de organizar a sociedade? Porque se nós, eu digo eu e meu debatedor, se nós não estivermos de acordo sobre o objetivo maior, último da política, eu acho que é pouco provável que a gente vá concordar em qualquer outro aspecto. Então, eu acho que logo de cara, de início, a gente deve colocar o seguinte, olha, que tipo de sociedade que a gente quer no final das contas? Para debater política de forma clara, racional e objetiva, a gente deve iniciar, isso é, logo de cara, já colocar na mesa o seguinte, quais são os objetivos, os fins últimos da sociedade, do Estado, da forma de organização social. Isso é, se eu tenho a perspectiva de que o objetivo é criar uma sociedade justa e igualitária, mas o meu interlocutor, ele pensa que não, que a desigualdade, ela é natural e tem que ser preservada, eu acho que dificilmente a gente vai concordar em qualquer outra coisa. Como é que a gente vai discutir, por exemplo, questões econômicas com um indivíduo que pensa que a desigualdade é natural e que ela tem que ser refletida no Estado, que ela tem que ser refletida na economia, que ela tem que ser refletida em todas as esferas da sociedade? Bom, eu acho que não, eu acho que não existe essa desigualdade natural. Eu acho que o horizonte último é uma sociedade justa e igualitária. Então, a coisa tem que ser colocada na mesa logo de início, porque a gente não perde tempo. Às vezes a gente está discutindo um monte de coisa e fica naquela enrolação, como a gente colocou, aí começa discutindo política e pula para a moral, e pula para a economia e discorda em um monte de coisa na economia. Mas é porque a base, o ponto de partida não é o mesmo. Às vezes você está querendo defender, chegar como no fim último lá, que é uma sociedade justa e igualitária, e o cara quer preservar as coisas como são. E aí eu acho difícil ter algum entendimento. Então, a melhor forma de se iniciar uma discussão política é começando pela filosofia política, isso é, pelos aspectos normativos da questão. E é claro, a gente poderia citar aqui várias outras características que um debate deve ter, como educação, respeito, controle das emoções, só que eu acho que isso é tão básico que a gente nem precisa falar, porque não é específico de um debate político. Então, para resumir, a questão é a seguinte, se o indivíduo não consegue discutir de maneira lógica, racional, organizada, se ele não consegue se manter dentro do assunto, se ele pula de uma área para outra sem nem ao menos perceber, e se ele também não compartilha a mesma realidade que nós, não vale a pena absolutamente entrar numa discussão com o indivíduo assim. E eu me lembro de uma reflexão do filósofo francês Michel de Montaigne exatamente sobre isso. Em um dos seus ensaios, chamado Sobre a Arte da Discussão, ele faz uma afirmação muito interessante, porque ele falava o seguinte, ele falava que ele não conseguia discutir com um indivíduo que não tinha a capacidade de pensar de maneira ordenada. O Montaigne falava, olha, eu fico extremamente irritado quando eu vejo que o indivíduo não consegue pensar em ordem. E aí ele diz o seguinte, É impossível discutir de boa fé com um tolo. Não é apenas o meu juízo que se corrompe nas mãos de tão impetuoso mestre, mas também minha consciência. Nossas disputas devem ser proibidas e punidas como quaisquer outros crimes verbais. Sentimos hostilidade primeiro contra as razões e então contra os homens. Aprendemos a discutir apenas para contradizer, de modo que o resultado da discussão é arruinar e aniquilar a verdade. Por isso Platão, em sua república, proíbe este exercício aos ineptos e incapazes. A primeira frase desse trecho de estudo, É impossível discutir de boa fé com um tolo. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia de Karl Marx e também na Introdução à Filosofia Geral dos Pré-Socráticos a Sartre. Você tem o link para os dois cursos na descrição deste vídeo. E considere também apoiar o canal sendo um membro e participar do nosso Clube de Leitura. Um grande abraço e até o próximo.